Ó, pochetinha, pneuzinho, aquela gordurinha aqui nas costas que você não gosta, né? Aquele interno de coxa todo mole, corpo flácido, já tá na hora da gente acabar com isso. Então esse vídeo aqui de hoje vai te ajudar muito a começar por essa busca, tá bom? Robes Resente com vocês mais uma vez, meus queridos e minhas queridas. Vamos embora pra mais um treinão aqui do canal, tá? Chegou aqui por agora? Já se inscreve. Se inscreve agora. Se deixar pra depois você vai esquecer e vai deixar de prestigiar o canal dessa forma, né? E deixa o like aí, porque eu preciso disso pra entender que você gostou do vídeo e pra que eu continue fazendo mais vídeos como esse. Pra você não perder nenhum, já ativa as notificações do canal. Porque toda vez que eu postar alguma coisa aqui, eu quero que você seja uma das primeiras pessoas a ficar sabendo, tá bom? Então é o seguinte, galera. 4 exercícios hoje, tá? Fazendo 30 segundos em cada exercício, descansando 15 pra trocar. Pra gente queimar muita gordura, tonificar o seu corpo, né? Com foco hoje também no abdômen, que eu quero muito transformar o seu corpo a partir de agora. Então, sem mais conversa, vambora começar e eu vou soltar o play agora. Só posiciona aí e vem comigo. Vambora, vambora. Vou até aumentar o som a partir de agora, que o bicho vai pegar, beleza? Primeiro movimento, olha só. 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 Se inscreva no canal 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 Ah, excelente A notícia boa eu dei pra você É que a última volta é agora, tá? Então eu preciso que você Dê o seu melhor Preciso que você respire fundo, se recupere E vem de novo, se inscreva no canal Bora, se inscreva no canal bora leva na frente leva atrás cansou ao invés de desistir interromper sua série faz o iniciante aqui ó não é feio não é vergonha tá bora vamos nessa 10 segundos ai como esse queima bora e deu a barriga fica dura time é isso vambora skip em dois tempos 3, 2, 1, vai 10 segundos o suor já está escorrendo vambora ativamos a queima de gordura bora 1, 2, e deu ai que notícia maravilhosa que eu tenho pra você é que é a última volta tá vendo você não precisou de horas por dia dentro de uma academia inclusive pra fazer acontecer 3, 2, 1, vai de um lado pro outro agora eu quero a sua melhor fase eu quero a sua melhor energia aplicada vem 1, 2 1, 2 E deu Ah, excelente Treino feito com sucesso Olha só, deixa eu abaixar o som aqui Olha só, turma Joga suor pra esse colchonete Em que lugar da sua casa você fez? Na sala, no quarto, na garagem? Não importa O que importa é que você conseguiu chegar até o final E eu te dou os parabéns por isso, tá? Se você ainda não me segue Lá na outra rede social O link tá aqui na descrição pra você seguir lá Acompanhar o que eu posto nos stories Também que tem muita dica poderosa pra você, tá? Se você veio Me seguiu lá através desse vídeo Comenta lá no meu direct assim, ó Vim pelo YouTube Que eu vou saber que é você Que assistiu esse vídeo Você que é uma pessoa comprometida, tá? E olha só Todos os dias eu faço lives Imagina você Ter um treino diferente todos os dias comigo Eu sendo seu professor É Isso acontece na minha plataforma de treinos No Método R2 Lives de treino todo dia Pra você que quer ter Um abdômen definido Um corpo definido Pra você que quer emagrecer Acabar com a sua barriga É, participa lá O link fica sempre aqui na descrição www.robertresente.com Você tem sete dias pra experimentar tudo Treina comigo ao vivo por uma semana Se você não gostar Eu devolvo todo o seu dinheiro, tá? Mas eu te garanto que isso não vai acontecer Porque você vai gostar muito Porque eu entrego muito resultado E é isso, time Um beijo no coração de todos vocês Até a próxima canal Compartilhe esse vídeo com pessoas que você ama E que você quer ver mudando de vida Manda nos grupos de WhatsApp Compartilhe nas suas redes sociais Que esse conteúdo aqui é gratuito pra isso mesmo, tá? Yes! Fui!